Na Austrália, a fumaça dos incêndios florestais se espalhou e chegou à América Latina. O Brasil é um dos países atingidos. A Organização de Meteorológica Mundial emitiu alerta de que a fumaça chegou ao Chile e à Argentina. Na tarde de ontem, ela também foi detectada em Porto Alegre. Segundo a Somar, é possível ver os vestígios da fumaça chegando ao sul do continente. Os incêndios na Austrália já provocaram a morte de 25 pessoas, destruíram centenas de casas e geraram graves prejuízos econômicos. Ontem, um dos voluntários mortos no combate ao fogo foi homenageado pelos bombeiros. A filha dele recebeu uma medalha do comissário.